Sensação de dever cumprido. Foi um período, foi uma competição que marcou muito a minha carreira e tenho lembranças de momentos difíceis que a gente teve que ter a virada e ao mesmo tempo os momentos de felicidade e realmente ver uma equipe se formando, evoluindo com a estrutura do clube, no final com a torcida empurrando e acreditando. Além da satisfação de ter contribuído para a alegria da torcida esmeraldina em 2018, o técnico Ney Franco também se orgulha de ter dado oportunidade para um talento chamado Michael. Além de ter no currículo um acesso, eu também gosto de falar essa oportunidade de ter ajudado nesse processo de formação e apresentação do Michael para o futebol nacional. Aquele acesso do Goiás, ainda hoje, é considerado por Ney Franco como um dos mais marcantes de sua carreira. Realmente foi uma competição de recuperação com três fases bem definidas. Uma primeira fase muito difícil em zona de rebaixamento, depois uma segunda fase na zona intermediária durante 11 rodadas, se não me engano. Talvez eu possa errar um pouquinho esses números aqui. E se não me engano, a gente ficou 17 jogos dentro do G4. E eu como treinador, um trabalho também com 56% de aproveitamento, que é um número muito interessante. E o bom é que tudo isso foi coroado com acesso. Mas antes de subir, o Goiás teve que se superar. Em 2018, a gente teve momentos muito complicados no início da competição. Praticamente, no início da competição, ficamos em zona de rebaixamento. Depois, a equipe conseguiu uma evolução. Nós ficamos, se não me engano, 11 rodadas na fase intermediária. E depois, na reta final, a gente entrou dentro de um G4 e ficamos 17 rodadas dentro de um G4. Então, a gente cresceu muito no final da competição. A equipe se ajustou. O jogo, considerado por Ney Franco como o ponto de virada do Goiás em 2018, foi a virada sobre o Atlético no Estádio Olímpico. Michel, papel, salvo, voltou, Michel, atirou, chacoalhou! Agora o Goiás chegou, tirou, Michel tirou a defesa, cochilou, a Lucan vai marcar, salvo, goleiro, abençoa, chacoalhou! Michel, Lucan, Lucan, gol, gol! A partir desse clássico, e uma semana depois com a equipe com o Alto Astral, com o Moral, criou-se um ambiente muito interessante dentro do clube. Os jogadores foram pegando autoconfiança. Depois, a gente fez uma sequência de resultados positivos. Michel e Lucan marcaram os gols naquela vitória sobre o Atlético em 2018. E por falar em Michel, esse é um personagem que mereceu a atenção especial de Ney Franco. Uma das coisas que eu tenho orgulho na minha carreira, e em alguns momentos eu dou até muita entrevista para a imprensa, principalmente do Rio de Janeiro, quando o tema é Michel. O Michel, realmente, quando você chega num clube, principalmente clube que está precisando de uma recuperação, o primeiro papel do treinador é avaliar o elenco, sugerir contratações, olhar a categoria de base, subir alguns atletas. Nesse caso específico, a gente encontrou dentro do elenco um jogador que estava sendo pouco utilizado e que ele ganhou espaço com a nossa chegada, espaço ele realmente provocado por ele, primeiramente em treinamentos. Então, ele começou a sobressair muito bem dentro do treinamento. E depois, quando teve a primeira oportunidade de entrar no jogo de banco, mudar um pouquinho a história do jogo, depois, eu acho que aquele jogo que a gente ganhou do Havaí, de 1x0, que a gente jogou com o jogador a menos, com o gol do Michel, uma arrancada com o jogador a menos, ali, praticamente, ele realmente ganhou a posição de titular. E você usou a palavra certa, né? Logicamente que todos os jogadores foram importantes na conquista, porque ninguém ganha sozinho, a comissão técnica, a diretoria do clube também, que deu toda a estrutura para desenvolver o nosso trabalho. Mas eu acho que o Michel realmente foi um jogador determinante ali para aquele acesso nosso. Eu acho que se a gente não tivesse no nosso elenco um jogador com essa qualidade do Michel, talvez a gente não conseguiria aquela arrancada que a gente conseguiu em 2018. E o Goiás de Michel e companhia conseguiu o seu objetivo depois de vencer o Oeste em Barueri. O Júlio Viçosa é 3-4 contra o Rório, o terceiro gol, o Rório, o terceiro gol, o Giovanni Bateu! Gol do Verdeu! Gol do Verdeu! Agora ninguém vai e segura! Ninguém tira! Tá carimbado a presença do Pagasta Sérgio e do Campeonato Brasileiro! Um contra-colpe mortal puxado pelo Júlio Viçosa! Contra o Oeste que carimbou realmente a nossa passagem, que foi um jogo muito marcante, um jogo que os gols saíram no segundo tempo, se não me engano, onde o Oeste saiu na frente de 1x0 e a gente com muita personalidade teve a capacidade para empatar, virar o jogo e coroar. O Goiás de Ney Franco, em 2018, fez o que busca hoje o Goiás de Glauber Ramos. O Glauber é conhecedor, né? Primeiramente está preparado para estar na posição onde ele se encontra hoje, como auxiliar do clube, né? Já passou por uma experiência ano passado ali, a dupla com o Augusto, né? Então são dois profissionais que estavam no clube há muito tempo, conhecem muito bem o clube, como que o clube funciona, não só na parte de treinamento de CT, na parte de política também, isso é muito importante, né? Então, eu acho que primeiramente, né, o clube, independente do treinador que esteja dirigindo agora nesses três últimos jogos, está com uma possibilidade enorme, né, de acesso, né? Hoje se encontra dentro do G4, né, e faltando apenas três jogos. Então eu acho que ele vai ter toda a competência aí, juntamente com os atletas e as pessoas que estão aí por trás do trabalho, dando suporte para ele, para conseguir esse acesso, que a gente sabe que é um acesso de grande importância para o Goiás, principalmente não só pela torcida, que é grandiosa, né, e pela estrutura que o Goiás tem, que realmente é um clube que tem uma estrutura aí de equipe de Série A do futebol brasileiro e merece estar nessa competição. E esse caminho de volta para o lugar de onde o Goiás não deveria ter saído está próximo. E o que nos resta é torcer.